Olá pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para gravar mais uma aula para vocês para o concurso de Cubatão e eu vou falar hoje sobre regimento interno das escolas municipais trazendo para vocês os principais pontos desse tema e claro a gente vai ter algumas questões também depois vídeos com questões para vocês poderem entender o regimento da nossa querida e amada Cubatão Ah Fábio, por que você está falando de Cubatão desse jeito? Porque eu nasci em Cubatão Você nasceu lá Fábio, sim, nasci em Cubatão Então vamos lá para a nossa apresentação E claro, aqui o regimento escolar da rede municipal de Cubatão Eu tenho uma história muito ligada a Cubatão porque eu já fui secretário de educação da cidade durante seis anos mais ou menos Então título 1 das disposições preliminares, a caracterização, artigo 1 As escolas municipais de Cubatão são mantidas pela prefeitura com sede no passo municipal Deixa eu colocar meu laserzinho aqui Em Cubatão, CEP 11500, Caixa Postal, tal, CNPJ, tal Aqui informações gerais, né? Lá no passo de Piaçaguera fica a secretaria, né? Mantida pela prefeitura, obviamente, né? A secretaria não, a prefeitura fica na Praça dos Emancipadores Parágrafo 1 As escolas mantidas pelo Poder Público Municipal serão administradas pela Secretaria Municipal de Educação com base nos dispositivos constitucionais vigentes na LDB 939496 no Estatuto da Criança 8069 e no presente regimento e nas deliberações do Conselho Municipal nos termos da Lei 238696 e por demais dispositivos legais em vigor Então, primeira dica essencial e importante Quando você olhar para o regimento e tiver que responder alguma questão você tem que ter em mente que ela está de acordo, obviamente, com a LDB com o ECA, né? Que ela não vai contra esses documentos e nem poderia Então, sempre que for responder tenha em mente, né? Que esses são documentos aí importantes e que balizam, né? A educação do município, certo? Parágrafo 2 As unidades municipais de ensino ministrarão a educação básica nos níveis de educação infantil ensino fundamental e nas modalidades de educação profissional técnica nível médio e educação de jovens e adultos Por que tem esse profissional técnica de nível médio? Porque Cubatão tem um conservatório de música que, aliás, é muito bom muito interessante e que você faz ali o estudo da música mesmo, né? O começo, o primeiro ano, o segundo ano, tal nível médio, enfim Enfim, é um estudo específico para a música, né? Não é uma escola de ensino normal e com música, não É uma escola só de música, tá? E aí, ela forma excelentes músicos espalhados aí por todo o Brasil em orquestras até internacionais É, muito legal Parágrafo 3 E também bailarinas, né? As unidades municipais de ensino cumprirão seus objetivos institucionais por meio da oferta de serviços educacionais Educação básica, né? A saber, ali, a educação infantil ensino fundamental A educação básica creche, pré-escola, né? Em anos iniciais E educação profissional Curso técnico de nível médio de dança e música conforme plano e curso em vigor e educação de jovens e adultos e educação especial Então, aqui, as características da rede municipal de Cubatão, né? Que atende a educação infantil ensino fundamental, né? Tem esse conservatório de dança e música, né? Ivanildo Rebouças Tem educação de jovens e adultos educação especial Quatro Os níveis, cursos e modalidades de ensino ministrados em cada unidade municipal de ensino deverão ser identificados em local visível para conhecimento da população Parágrafo 5 As unidades municipais de ensino terão denominação acrescida dos nomes do seu patronímicos estabelecidos em lei municipal específico O que que é isso? É o nome das pessoas, né? Então, você tem lá várias escolas Padre José Anxieta Padre Manuel da Nóbrega, né? Então, você tem uma série de escolas com nomes mais tradicionais, né? Pessoas figuras históricas e tem nomes de pessoas também, né? Você tem escolas com nomes de estados, né? Então, Amapá Espírito Santo também característica da cidade Certo? A escola técnica municipal e dança Ivanildo Rebouças terá plano de curso e regimentos próprios, né? Sessão 1 da educação infantil Artigo 2 Educação infantil Primeira etapa da educação básica, né? Então, é importante você sempre saber isso aqui Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, né? Então, da creche de 0 a 3 e pré-escola que é obrigatória 4 e 5 anos em seus aspectos físicos psicológico intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade será oferecida em né? Veja formação sempre ampla, né? Aspectos físicos psicológicos intelectuais sociais da criança e claro complementando a ação da família Então, você tem lá creches, né? Que vão desenvolver suas atividades em 4 níveis O infantil 0 bebês, né? Então, de 4 meses a 11 meses né? Aqui o bebês 1 bebês 2, né? O infantil 1 de 1 ano a 1 ano e 11 meses né? O infantil 2 crianças bem pequenas de 2 a 2 anos e 11 meses você vê que é uma escalinha, né? De 4 a 11 meses depois de 1 ano a 1 ano e 11 meses 2 anos a 2 anos e 11 meses então fica fácil você lembrar e o infantil 3 de 3 anos a 3 anos e 11 meses né? Então, isso aqui é até tranquilo para lembrar porque é uma sequência né? Olha aqui ó de 0, 1, 2, 3 é aqui 1 ano e 11 meses 2 anos e 12 11 meses 3 anos e 11 meses né? Então, o infantil 0 que é de 4 a 11 meses depois o 1, 2 e o 3 aí compondo 4 níveis e a pré-escola que você tem 2 níveis que é o infantil 4 crianças pequenas de 4 a 4 anos e 11 meses e o infantil 5 de 5 a 5 anos e 11 meses bem tranquilinho isso né? mas você tem que lembrar aquilo que eu falo sempre faça algumas anotações escreva é importante para você lembrar isso na hora que você estiver fazendo a prova e o ensino fundamental ensino fundamental obrigatório e gratuito oferecido na escola pública terá por objetivo a formação básica do jovem mediante o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem pelo domínio da leitura da escrita e do cálculo bem como da compreensão crítica do ambiente natural e social do sistema político das tecnologias das artes tendo em vista a formação de atitudes e valores que venham a fortalecer os vínculos de família e os laços de solidariedade em que se assenta a vida social sendo oferecido na seguinte conformidade duração de nove anos então iniciando-se aos seis anos de idade e educação de jovens e adultos com duração de um semestre letivo para cada um dos termos então tranquilo aqui também informações básicas o ensino fundamental tem duração de nove anos tem os anos iniciais de primeiro a quinto depois você tem os anos finais de sexto a nono então o EJA semestre letivo termo termo um termo dois então bem tranquilo o primeiro semestre depois o segundo semestre tranquilíssimas informações aqui parágrafo um aluno do ensino fundamental poderá ampliar jornada frequentando em período diverso da unidade que estiver matriculado aulas ofertadas pela escola técnica de música e dança Ivanildo Rebouças da Silva ou os demais projetos mantidos pela secretaria de educação então ele pode ampliar a sua jornada fazendo música né música dança aliás é fantástico o trabalho dos professores é muito gratificante né eu tive a oportunidade depois de anos sem concurso de ser o secretário que promoveu o concurso público da escola técnica depois de muitos anos sem concurso né então foi muito legal também ficou marcado para mim sessão 3 da educação profissional técnica de ensino médio né então artigo 4 educação técnica de ensino médio integrada as diferentes formas de educação será oferecida na seguinte conformidade curso técnico de música com qualificação habilitação técnica conforme curso plano de curso em vigor e curso técnico de dança com qualificação habilitação técnica conforme plano de curso em vigor então você sai técnico né na música técnico na dança é nesse sentido aí e muitos acabam desculpa acabam seguindo carreira aí na área da música da dança né e realmente é muito interessante seção 4 da educação de jovens e adultos artigo 5 a educação de jovens e adultos veja tem como objetivo assegurar que aqueles que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas proporcionando-lhes meios de progressão no trabalho e de continuidade do estudo né de estudos claro então parágrafo único a educação de jovens e adultos e já será organizada em 4 semestres para o ciclo 1 então é importante você saber isso aqui né são 4 semestres no ciclo 1 4 semestres para o ciclo 2 né e os ciclos são organizados conforme segue ciclo 1 ensino fundamental né então primeiro e segundo um termo né um semestre ali primeiro e segundo depois o terceiro depois o termo quarto e o quinto ano né então o ciclo 1 é que é a primeira parte ali os anos iniciais vamos dizer assim organizado dessa forma o T1 primeiro e segundo o T2 terceiro o T3 quatro e o T5 e o T4 os quintos anos sempre em semestres né então aqui a gente tem um semestre aqui a gente tem outro semestre aqui outro semestre e outro semestre e o ciclo 2 para os anos finais do ensino fundamental o T1 que é o sexto ano o T2 o sétimo o T3 o oitavo e o T4 o nono né então é dessa forma que funciona boeja né batia aqui não tem a moto aqui tremeu tudo capítulo 2 dos objetivos da educação escolar então isso aqui também é interessante né porque sempre há o corpo a alma são os objetivos os princípios de qualquer documento então artigo 6 a educação básica deve ser dever da família e do estado dos dois né tem gente que acha que é só do estado mas é dos dois da família e do estado inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho eu falo que essa é a frase mais dita na educação né pleno desenvolvimento do educando preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho veja palavras sempre amplas né e quem me acompanha já meus cursos minhas aulas sabe que eu falo muito do DNA da educação o que é o DNA da educação são os princípios que estão na LDB que estão na constituição então quando você vai responder alguma coisa você tem que pensar isso falou que limita falou que restringe não combina com o DNA veja porque é pleno desenvolvimento né são sempre palavras amplas educação para todos solidariedade diversidade pluralidade respeito aos direitos humanos então você tem que ter essa linha na cabeça porque é isso que baliza é o acaboço legal das nossas leis né as nossas leis tem essa configuração os nossos teóricos da educação também pensam sempre nessa educação ampla transformadora integradora né então são palavras chaves para você responder qualquer documento na educação artigo 7 a educação básica do município de Cubatão observará o disposto na lei de diretriz e base a 939496 no plano nacional de educação em vigor o PNE e no plano municipal de educação em vigor e demais legislações as unidades municipais de ensino elencarão as prioridades metas ações objetivos que deverão constar do seu plano de gestão pode ver por essa tela que está tudo alinhado o que está no PNE o que está no PME que é o plano municipal de educação e claro a LDB então viu alguma coisa que contradiz a LDB estranho né capítulo 3 da organização e funcionamento da escola o calendário escolar da rede municipal de ensino se organizará em atenção aqui trimestres e essa é uma pergunta que já caiu em prova e pode cair de novo porque muita gente presta o concurso de Cubatão porque é um salário interessante um salário que é acima da média que a gente vê por aí então trimestre aí muita gente está acostumado com o bimestre então nas escolas de educação infantil e ensino fundamental regular trimestre 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 né você vai ouvir minha voz falando isso na hora da prova professor caiu essa questão eu lembrei do senhor falando trimestre mas eu acho que vai cair bimestre porque as escolas que atendem educação de jovens e adultos é bimestre e aí a banca pode tentar te confundir colocar na organização funcionamento das escolas que atendem educação de jovens e adultos né localidade se organizará aí coloca lá trimestre na letra A porque aí a pessoa acaba se enganando e ela tem que estar atenta que para o EJA é bimestre para educação infantil e no fundamental regular é trimestre né então muita atenção nisso aqui porque isso aqui tem cara de pergunta é tem cara artigo 9 cada escola será organizada de forma oferecer ensino fundamental na educação infantil cargo horário mínima de 800 horas ministradas em no mínimo 200 dias de trabalho de efetivo trabalho escolar gente essa questão que mais cai em prova falando da cargo horário mínima dos 200 dias letivos de efetivo escolar muita gente acerta mas ainda tem gente que erra isso tá então presta bem atenção anota isso bancas gostam de números né e aqui você tem que saber que são 800 horas anuais ministradas no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar parágrafo único a carga horária diária de atendimento da educação em tempo integral será igual ou superior a 7 horas diárias então pra configurar o ensino integral tem que ter aí pelo menos 7 horas diárias artigo 10 a educação de jovens e adultos o ensino fundamental obedecerá aos termos da deliberação do CNE do Conselho Municipal de Educação em vigor com a duração de 100 dias letivos e 400 horas semestrais então claro que no semestre né a gente vai ter a metade disso aqui que é 100 dias letivos né e 400 horas semestrais de efetivo trabalho escolar para todas as etapas do ensino fundamental falando de educação de jovens e adultos tá e artigo 11 serão considerados de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas atividades escolares de aula ou outras programações didáticos pedagógicas planejadas pela escola desde que contem com a presença de professores e frequência controlada dos alunos título 2 da gestão democrática capítulo 1 dos princípios né então artigo 12 a gestão democrática tem por finalidade garantir o pluralismo de ideia falou de unicidade de ideias tá errado porque nossa educação sempre coisas amplas plurais diversidade né então gestão democrática é essencial né tá nos princípios então viu alguma coisa que não soa como democrático soa como né autoritário como é uma relação verticalizada né o que que é uma relação democrática uma relação horizontalizada né todo mundo ali então tem por finalidade garantir o pluralismo de ideias né porque quando fala verticalizada a gente tá falando de cima pra baixo né a ideia sempre é essa de cima pra baixo poderia ser o contrário mas não é de cima pra baixo né aquelas ordens que vêm sem uma uma participação né então a gestão democrática ela estimula a participação de todos né pluralismo de ideias concepções pedagógicas visando a melhoria da qualidade do ensino ministrado artigo 13 o processo de construção da gestão democrática da escola será fortalecido por meio de medidas e ações da secretaria municipal de educação mantidos os princípios de coerência equidade e corresponsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação de serviços educacionais olha que interessante né então princípios de coerência equidade que não é igualdade é equidade né equidade é aquela coisa que tem gente precisa de mais né é a famosa figura dos cachotinhos né quem não conhece procura na internet né equidade e vai ver que é às vezes as pessoas precisam de mais né se você dá igual para todo mundo ali você não cria um sistema equilibrado tá então é importante aí você ter em mente essa concepção artigo 14 né para melhor consecução de sua finalidade a gestão democrática na escola far-se-á mediante a participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta pedagógica ou seja aquele documento o PPP né caracteriza a escola sua proposta pedagógica sua linha de atuação né enfim então tem que ter a participação dos profissionais participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar direção coordenação pedagógica orientação educacional professores responsáveis por discentes alunos e funcionários nos processos consultivos e decisórios por meio dos colegiados e das instituições escolares tá então de todos tá vendo envolvendo todas as pessoas autonomia na gestão pedagógica administrativa e financeira né o PAF pedagógico administrativo financeiro respeitadas as diretrizes e leis nações vigentes né obviamente é uma autonomia que não pode passar por cima da lei né transparência nos procedimentos pedagógicos administrativos e financeiros garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos e valorização da escola e do território enquanto espaço privilegiado de execução do processo educacional tá então o artigo 14 aí também um artigo tranquilo o artigo 15 né autonomia da escola e seus aspectos administrativos financeiros e pedagógicos entendidos como mecanismo de fortalecimento da gestão da comunidade será assegurada mediante a capacidade de cada escola de coletivamente ó formular implantar e avaliar sua proposta pedagógica e plano de gestão né coletivamente com a participação de todos constituição e funcionamento dos colegiados instituições escolares né então obviamente é aqueles instituições que apoiam ali a APM o conselho de escola o grêmio todos esses são colegiados instituições escolares né participação da comunidade escolar por meio do conselho de escola dos processos consultivos e decisórios respeitada a legislação e regulamentação vigentes e administração de recursos financeiros por meio da elaboração execução e avaliação do respectivo plano de metas e ações esse devidamente aprovado por órgãos ou instituições escolares competentes obedecido a regulamentação específica para aí o que que está lá no regimento gastão né acho que houve um erro né é para deve ser a palavra gastos e prestação de contas né ou para gestão né fiquei na dúvida de qual palavra seria porque é um erro material que a gente fala na hora de digitar lá quem digitou o regimento escreveu gastão né então não é gastão deve ser ou de para gestão e prestação de contas ou para gastos e prestação de contas que ficaria um tanto redundante né mas não dá para adivinhar né o que que está ali mas houve um erro lá e eu só mantive aqui para comentar com vocês porque é assim que está lá no documento né e eu como não sei se trata de gastos né eu preferi manter para comentar com vocês aliás eu não mudo mesmo quando há um erro material na lei porque esse erro está lá consta lá né então se você olhar o documento está lá né quando você olha o documento está exatamente dessa maneira artigo 16 as instituições escolares terão a função de aprimorar o processo da democratização né de democratização da escola tá importante a escola tem que investir nessa questão da democratização e as escolas contarão com as seguintes instituições escolares que funcionarão de acordo com as normas constantes de seu estatuto 1 associação de pais e mestres a PM né e o gremio estudantil parágrafo único outras instituições e associações poderão ser criadas desde que aprovadas ah vou voltar a espirrar agora desde que criadas né aprovadas pelo conselho de escola homologadas pela secretaria de educação em constantes do plano de gestão de cada unidade então duas importantes aqui né associação de pais e mestres e o gremio estudantil pode ter outras desde que elas sejam aprovadas pelo conselho de escola tá então é importante que você saiba disso também bom nós vamos dar uma paradinha pra eu voltar falando de associação de pais e mestres e gremio estudantil dando sequência no estudo do regimento escolar de Cubatão até daqui a pouco eu vou dar para eu voltar para eu voltar para eu voltar